Meditação do texugo Sente-se ou deite-se de forma que você fique muito confortável. Agora você vai começar a respirar. Inspire. E solte o ar demoradamente. Novamente, inspire. E demoradamente, você vai soltar o ar pela boca. Continue respirando assim mais algumas vezes. Agora você vai juntar as palmas das mãos e vai friccioná-las, assim. Enquanto você faz essa fricção, repita em voz alta. Eu evoco o espírito animal do texugo. Mais uma vez, batendo as palmas agora. Eu evoco o espírito animal do texugo. E uma última vez, eu evoco o espírito animal do texugo. Sinta agora, na sua frente, o texugo. Ele tem um temperamento forte. Você consegue enxergar uma força nele. Ele está firme em sua caçada e está pronto para tudo. A sua prontidão lhe traz uma energia de ação e sucesso. Ele está exalando confiança. Esse animal de poder realmente conhece muito bem o seu próprio ritmo. Ele sabe ouvir a sua orientação interior. Porque ele está no caminho de se tornar o seu próprio mestre. Ele sabe a importância de escolher bem o seu campo de batalha. Ele não vai se jogar em batalhas que não são para ele. Que não dizem respeito a ele. E também não vai se colocar em campos em que ele esteja em desvantagem. Sem ferramentas ou sem força. Para as enfrentar. Portanto, agora... Você vai se sentir atraído para dentro do texugo. Para experimentar daqui por diante tudo pela perspectiva dele. Preste atenção na sua percepção agora. Como sua audição está aumentada. O seu olfato. E na sua energia. Você está carregado de motivação. De garra. Deixe vir agora na sua mente. Quais são as suas batalhas? Do qual você realmente deve empregar essa energia forte. Que o texugo está te mostrando que você pode ter também. Na sua vida. Aceite a energia emprestada do texugo. Para que você possa se carregar. E se carregando. Comece a discernir. Quais são as suas verdadeiras batalhas. Que você precisa empregar essa energia. Poderosa. Do texugo. Agora, você vai identificar. Se essas batalhas estão de acordo com as ferramentas e recursos que você possui. Ou se elas estão de acordo com a qualidade energética que você está nesse momento da sua vida. Analise com a energia do texugo. Se você não está em desvantagem. Se você estiver em desvantagem. Ouça agora. Direto do espírito do texugo. Os insights. Para que você possa corrigir. Cada uma das desvantagens. Muito bem. Agora. Você vai se visualizar. Nos caminhos errados. Identifique os caminhos errados que você está percorrendo. Isso será muito fácil. Através da energia do texugo. Rapidamente você irá localizar. Esses caminhos. Esses caminhos não são para você. Em definitivo. Mas talvez você esteja muito convencido de que sim. Então. Aquilo que está oculto. Da sua consciência. Será trazido à tona agora. Veja. Veja. Através da força do texugo. Você está vendo isso. Para que você possa ter sucesso. O texugo agora. Irá retirar você. Dos caminhos errados que você está seguindo. Por equívoco. E irá agora. Te colocar no prumo. Veja. Como ele magicamente. Irá corrigir a rota. Muito bem. Agora sente-se em meditação. Coloque as mãos sobre o seu coração. e comece a ouvir a sua própria voz interior. E comece a ouvir a sua própria voz interior. Que estará muito nítido agora. Acionada pela força do texugo. Você pode ouvir a sua boca. Você pode ouvi-la nitidamente. Com orientações precisas. Agradeça o espírito do texugo por todos esses desdobramentos de cura. Se você faz parte do totem do texugo. Se você faz parte do totem do texugo. Você vai continuar conectado à energia dele. Mesmo quando esta meditação se encerrar. Mas se você está visitando esse arquétipo. Esse animal de poder. Agora você vai se desconectar dele. E irá visualizar-se na frente dele. Curve-se em agradecimento. A este caçador implacável. E por todas essas revelações. E agora. Projete-se novamente para a sua realidade. Venha retornando para o seu aqui e agora. Firme os seus pés no chão. E se aterre. Na sua presença. E em todas as orientações que a sua voz interior te trouxe. Assim que esta meditação se encerrar. Anote. Tudo de importante que você aprendeu aqui. Para que não se perca. E se você deseja. A profundamentos ainda maiores na magia do texugo. Venha para o clube dos segredos. Porque lá. Eu vou te ensinar uma magia. Para você pôr para correr. Aqueles que te querem mal. Através dos ensinamentos do texugo. Muita paz. Tchau. Muita paz. Muita paz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto